A exposição de Ai Weiwei em Londres aportará a destruição da vitória da China. Quer se manter informado ou ter acesso a base de 60 colunistas em reportagem exclusiva? Assine o cidadão aqui. AFP, do esqueleto de uma casa tradicional com o resto de seus estúdios na China, destruídos como oposição por sua dissidência, o artista Ai Weiwei explorará a demolição do passado pela pós-modernidade em uma grande exposição em Londres, que tem o início em 7 de abril. A demolição, destruição ou a perda da memória cultural é um dos grandes temas desta exposição, disse nesta segunda-feira, dia 30, o curador Ai Weiwei Marquinhosense, fazendo sentido em tradução livre, Justine McGurk, durante a apresentação da mostra que será aberta ao público do Museu do Desagnes de Londres entre os dias 7 de abril e 30 de julho. O artista dissidente chinês Ai Weiwei, da exposição Shards of Humanity, em Viena, em 2022, foto, Lisa Leuchiner. Para mim, o modo de utilização de um prédio ou uma estrutura é uma evidente declaração política, afirmou o artista em um vídeo gravado em seus estúdios em Portugal, onde trabalha atualmente. Assim, a exposição incluirá uma compilação de fotos tiradas entre 2005 e 2007, quando o artista participou do design do Estado Nacional de Pequim, mais conhecido como Ninho do Passarinho, para os Jogos Olímpicos de 2008. Com esse trabalho, Ai Weiwei esperava representar uma nova abertura da China para o mundo, mas me se distanciou quando se transformou em uma espécie de símbolo de um Estado autoritário e sentiu que não poderia contribuir para o Estado fosse aceito, explicou Mark Gierke. A obra, intitulada Left Ride Studio Material 2018, reúne fragmentos de esculturas recuperadas após a demolição de seus estúdios em Pequim e Xangai pelas autoridades chinesas. Sou provavelmente o único artista da nossa história, cujos principais estúdios foram destruídos pelo mesmo governo e mesmo assim, não faz o menor sentido porque tiveram que fazer isso para além de quererem fazer algo para me punir, declarou Ai em um vídeo. Uma escavadeira em vista em 2018, sobre o escopo em frente ao prédio demolido, o estudo de arte Left Hand Ride do artista chinês Ai Weiwei dos subúrbios Anodé de Pequim, China, foto Jason Rie. Mas me puniram porque, como artista, estão castigando o individualismo, liberdade de expressão. Pone qualquer um que tente levantar uma questão ou argumento sobre a legitimidade, acrescentou. O artista contou que guardou os fragmentos da escultura como parte de um quadro mais amplo sobre o desaparecimento de objetos artesanais e sua substituição por itens fabricados industrialmente. Em um sentido, somos mais avançados, mas em outros perdemos as emoções e a sensibilidade, o tato, a textura, o cheiro, a forma das coisas feitas à mão, comentou o design. O contexto desta reflexão sobre a atenção, sobre o artesanato e produtos fabricados industrialmente é realmente a mudança que ocorreu na China nos últimos 30 dias. A enorme escalada da urbanização e desenvolvimento ressaltou o curador. Essa transformação trouxe consigo muita desvalorização da história, remoção de paisagens urbanas e arquiteturas tradicionais e a perda das formas tradicionais de fabricação. A exposição abre com o esqueleto de uma casa do século XVIII e um comerciante chinês da dinastia Qing. A propriedade foi comprada por Hai, quando estava para ser devolida e posteriormente pintou madeira envelhecida com cores industriais brilhantes. Através de uma viagem histórica, serão engibidas milhares de ferramentas de pedra do período deolítico adquirido pelo artista em pequeno mercado chineses. Apesar de seu valor histórico, essas peças foram vendidas a preços irrisórios. A mostra termina com suas obras recentes, criadas a partir de milhares de peças de Lego que Weiwei reuniu de doações de público em um momento em que Lego não vendia, pois a usava para fazer trabalhos bastante políticos e não queria estar associado a isso, explicou Mac Gierke, incluirá desde uma homenagem a milhares de crianças mortas do desabamento de escolas durante o terremoto de Sichuan em 2008 até a escultura de um simples cabine, o único objeto que Hai conseguiu levar consigo para a prisão. Primeira exposição do artista de vida chinês, a se concentrar exclusivamente o design, a mostra, incluirá vários novos trabalhos criados para a ocasião e outros nunca vistos antes do Reino Unido, disse o diretor do museu, Chen Marlou. Marlou, vai ser uma daquelas exposições que só quando vivenciamos a instalação completa é que entenderemos exatamente do que se trata, prometeu.